Em São Miguel do Iguaçu, a Cel saiu na frente quando a bola sobrou para Edmar, que avançou e fez 1x0 o Chopinzinho. Depois, trabalho coletivo do São Miguel e Bolívar empatou 1x1. Agora, escanteio cobrado por Petty e Café fez um golaço, virada do São Miguel. E no contra-ataque, Petty para Lucas fazer 3x1 São Miguel, festa do amarelinho da fronteira. Nos minutos finais, insistência de Mazeto. E depois, toque para Edmar descontar. Final São Miguel do Iguaçu 3x2.